Eu entro no bar e lá fico enchendo, tomo meus goles e saio bebendo Gosto de beber, é minha paixão, quando bebo um litro é que eu fico bom Gosto de tomar pinga com limão, fico num pau só e rolo o colchão No calor eu bebo é pra refrescar, e quando faz frio bebo pra esquentar Diz que a pinga mata, pra mim não faz má, com frio ou calor eu quero é golar Diz que a pinga queima, eu não acredito, pra mim fortifica e me dá pedido Bebo de garrafa e bebo de litro, se a pinga queimasse eu já tava frio Por causa da pinga eu fiz coisa feia, tomei pescoção e tapa na orelha Até já fiquei, preguei na cadeia, mas a minha amiga é a garrafa cheia Quando eu tô bebida, a mulher se intriga Pega me xingar, comigo faz briga Já falei que a pinga é minha amiga, se eu não beber morro que não briga Mulher fique quieta, para essa língua Já falei que eu sou amigo da pinga Pois bebê eu bebo, nem que eu sei xinga Do lindinho eu não largo, nem comandiga Quando eu tô bebida, a直 minha boca Ainda eu acho, vei, capricūro Ainda eu te amo, não pergunta É pra mim, que eu souлять, pra mim Eu sei super o que é só Davur do Senhor Filhar